Pablo acaba de chegar do Uruguai e pretende se fixar em Uruguaiana, RS, como residente fronteiriço, desconhecendo seus direitos como residente fronteiriço. Ele procura você, como advogado, a, para receber a orientação jurídica adequada. Em relação aos direitos de Pablo, como residente fronteiriço, a autorização para A realização de atos da vida civil poderá ser concedida a Pablo, mediante Requerimento, a fim de facilitar sua livre circulação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 23. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao Residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização de Atos da vida civil. Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado.